Salve galera, beleza? Tô aqui com a B100 E aqui nesse vídeo aqui eu quero dar 3 dicas pra vocês Ó, a primeira dica é sobre o óleo do motor A segunda dica é sobre a corrente da moto E a terceira dica é sobre a calibragem dos pneus E lembrando que essa dica aqui é pra você que tá pensando em fazer uma viagem mais longe E chega de enrolação e vamos ao vídeo Tá aqui galera, ó Primeira dica aqui é sobre o óleo Sempre que você for fazer uma viagem A primeira coisa que você vai fazer é verificar o óleo da moto Mesmo que a moto seja nova Se a moto for nova, você tem que verificar o óleo Tá aqui ó, retira a vareta Tá aí, dá uma limpada aqui Tá aqui a vareta Aqui nesse ponto aqui onde tá meu dedo É o normal, o óleo tem que tá aí Quando a moto tá com o nível certo de óleo O óleo fica aqui Quando a moto tá baixando o óleo, o óleo vai descendo, né Vai ficar aqui embaixo Se você abriu aqui a vareta da sua moto E notou que o óleo tá aqui embaixo Aqui é porque a moto tá baixando o óleo O ideal é trocar o óleo, né Ou fazer o motor da moto Colocar aqui ó Nessa moto Essa moto tem uma bis Tá aí ó Tá até passando do nível Então a primeira coisa É o óleo E a segunda coisa É a calibragem dos pneus Tá aqui ó Pneu Pneu traseiro 33 libras Mas se você for com garupeiro Coloca 35 Ou até 40 Dependendo do peso da pessoa Pneu dianteiro Tá aqui pneu dianteiro 25 libras É o suficiente Não recomendo você colocar 30 Porque fica muito duro Pode ser que venha estragar aqui a direção Da moto E a última dica é sobre corrente Corrente aqui ó Ó Você vai usar Utilizar aqui dois dedos Dois dedos Você vai colocar A corrente tem que tá triscando nos dedos Ó Tá mole Colocar três Ó Ó como tá mole Ó Passa dos dois dedos Ó Tá vendo Ó Um dedo mais ou menos Tem que ser dois dedos Colocou dois dedos aqui Ó Mais ou menos assim Dessa forma O aperto Essa corrente aqui precisa apertar Ó Tá com muita folga Ó E a corrente quando tá com muita folga Dependendo da viagem né Pode ser que ela venha cair Se ela tiver um pouco muito gasta aqui Ela pode ser que venha cair Então o ideal é apertar Então essa é a terceira dica Espero tá ajudando vocês E se você não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sino Para não perder nenhuma notificação Eu fico por aqui Um abraço do Maico E até a próxima Tchau